Mayday, payday, Kaizen na escuta! Salve, galera! Salve, chefe! Kaizen ao seu dispor, pronto pra analisar o perímetro. E meu amigo Matheusão na escuta! E aí, Fiote! Tô na escuta! Então demorou, galera. Aqui nós estamos em Sons of the Force, nós estamos no helicóptero, velho, aqui. E o Matheus e o Kaizen tá no outro helicóptero lá. Alô! Tá aí, galera. A nossa missão aqui é resgatar esses dois daqui que tá desaparecido, que caiu na ilha. O George Bush, a Hebe Camargo e a Eliana. Beleza! Tão sem bola lá, galera. Eu acho que nós estamos preparados. Acho que não! Tão acertando nós, galera! Eu esqueci o paraquedas, chefe! Ih, rapaz... Que viagem tranquila, galera! Que viagem tranquila! Primeira classe é outro nível, tá? Confia que o meu piloto é bom. Ele vai conseguir, ele vai conseguir. Não, acho que não vai conseguir, não. Não vai dar, não. É o comandante Hamilton! Oh, Hamilton! Vira isso aí! O Dateno deve estar doido da cabeça, o Kaizen tá brabo. Pendurando no mato aqui. Só tô vendo as botas, o Kaizen tá lá embaixo já. Eu ainda não tô muito bem, porque o George aqui, o nosso piloto, tá pendurado na porta. Meu Deus do céu, George. Você é retardado, rapaz. Não faz isso não, rapaz. Você vai quebrar a porta, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Aí, galera. Tô preso aqui no cinto. Eu vou tentar me soltar. Ai! Meu nome do meu. Olha, quem convidou você? Um cara tá perguntando quem convidou eu pra ilha, rapaz. Meu Deus do céu, o cara tá com um trabuco na mão. Trabuco do Star Wars. Pronto, desmaiou duas vezes. Meu Deus do céu. A gente veio resgatar três infeliz e agora o pessoal vai ter que resgatar cinco infeliz, né? Seis infeliz no total, porque nós três tá desaparecido aqui também. Chama a polícia. Para abrir seu inventário, pressione Tab, ó. Vamos abrir o inventário. O que a gente tem aqui, ó? Adicione item à esteira para abrir ou combiná-los. Ah, pode crer. Então, se a gente pega aqui. Aperta a esquerda, ele seleciona o item. Se a gente aperta o da direita, ah, ele bota no meio, ó. Aí a gente consegue... Ah, o primeiro item que a gente consegue confeccionar a cambada é a lança. Então, a gente precisa de dois gravetos e uma fita. Primeira missão nossa é fazer uma lança. Se vocês abrirem o inventário, a gente tem um pacote de emergência que a gente consegue... Clique na engrenagem para abrir o estojo de emergência. Ah, a gente tem um machado, um noque e uma bíblia já. Isso aqui é pra matar vagabundo. Então, vamos lá, galera. Então, a primeira missão nossa é fazer uma lança para a gente sobreviver nesse lugar desgramado que a gente caiu. Vamos ver se a gente consegue achar os itens. Vamos já craftar tudo que está em volta aqui. Sinalizador coletado. Beleza, sinalizador pedra. Vamos lá, vamos craftar tudo. Tá, galera, ó. Se a gente apertar M, a gente consegue acessar o mapa. E ali, a gente tem alguns pontos roxos espalhados pelo mapa. Cara, eu acho que é coisa importante. Então, acho que o esquema é a gente ir nessa tipo de uma espécie de uma ilha ali perto, ali, ó. O que vocês acham, Camargo? Eu apoio. A ideia é genial. Eu apoio, eu apoio, eu apoio. É uma boa ideia. Então, simbora, mano. Mas, antes de tudo, vamos apertar o inventário aí e vamos tomar um de pirona aqui, ó. Porque eu estou precisando que o meu carinha está quase se lascando aqui já. É só eu não morrer. Ó, e a gente consegue ficar pelo mapa aberto e já ir correndo aqui, ó. Então, Camargo, vamos lá. Vamos chegar perto aqui, ó. Vamos nesse ponto roxo aqui, ó. Então, é só se ninguém enfrente. É, ué. Cuidado com o urso, galera. Aparece demais, viu? Rapaz, mas até agora eu só vi cervo, cervo pra todo lado. Se vocês veem o urso aí, vocês dão um salve, mano. Porque, mano, aí é hora de correr mesmo. É verdade. Aí, cambado, mano. Olha o que tem ali na frente, mano. Sinalizador. É alguma coisa. Rapaz, vamos lá, vamos lá, mano. Tomara que seja coisa boa, né? Tem alguma coisa ali. O que é isso, cara? É um cara. Papai do céu, oi. Eu morri. Mano, é um sobrevivente, brother. Que não é mais, né, sobrevivente. Agora se lascou. Meu Deus do céu. Eu espero que tenha coisa boa aqui, cara. Nossa, mano. Tá dói dele, cara. Tá dói, hein? Tem como pegar o capacete dele? Acho que não, né? O grau de maldade... É o seguinte. A gente tentou fazer uma fogueira. E aí colou nossos amigos aqui. Olha nossos amigos querendo um churrasquinho. Pode pegar lá. Pode pegar lá. Você quer carne de ganso aqui, ó? Pode pegar aqui, ó. Eu não quero. Tem um bote aqui, ó. Eu acho que tem um bote lá na frente. Vamos correr pra ele. Bora, bora, bora. Vamos na água, vamos na água. É o jeito, é o jeito. Vamos se proteger assim. Deixa eu tirar esse ganso da mão aqui. Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Tem um bote lá na frente, ó. Vamos, 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 vamos. Acabei de subir aqui, cambada. Aí tem um cara aqui, rapaz. Tem um cara morto pra todo lado também, né? Beleza. Cheguei aqui. Ó, encontrei a sinalizador. Mano, encontrei uma arma. Rapaz, encontrei uma arma, velho. A chinela vai cantar. Ó, localizador GPS. Ah, é a lock que a gente veio explorar. No fim das contas, eu nem tinha percebido isso aí, ó. Mano, pra você ver que os negócios roxos no mapa, cambada, é coisa importante. Olha lá, ó. Deu esse a lock de uma arma pra nós. Que da hora, velho. Agora eu tenho uma pistola. Pode vir, pode vir esses bichos doidos aí, rapaz. E, ó, cambada, só pra deixar bem explicado, ó. Pra você fazer a fogueira, você aperta B, ó. Aí você consegue mudar o inventário, ó. Aí aqui, ó, fogueira básica. Aí a gente fez uma fogueirinha com esses gravetos. Você taca o foguinho aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Aí é dois palitos. Você só bota os gravetinhos e você tem o isqueiro, taca os gravetos e já era. Acabou. Aí a gente fez essa fogueira velha aqui, ó. Diogão, bora achar água pra gente. Pra gente fazer uma água, a gente tem que ferver, porque a gente tem que achar... A gente tem uma panela, pelo menos. Pegamos uma panela de feijoado. E aí a gente tem que pegar, achar um lago e tomar essa água aí, velho. Tá, então, cambada, ó. Chegamos aqui no lago, ó. Isso aqui que é o esquema pra nós pegar esse ruizinho aqui, ó. Pô, pegou uma água, aí a gente tem que ferver. Pra gente ferver, a gente tem que fazer a fogueira. Aí, mano, é simples. Você aperta B. Aí aqui tem um tutorialzinho básico, ó. Os gravetos com o negocinho do isqueirinho. Ó, pega os gravetos. Equipa ele. Aí quebra ele, ó. Ó, quebrou ele e jogou no chão. Aí vem e taca o fogo nele, ó. Pronto, a gente tem uma fogueirinha véia. E agora é pra desligar essa pedra aí, meu? Olha lá, ó. Aí sim. Que isso? Olha lá, ô. Ó, o Kelvin que ele sentou. O cara foi ligado, velho. Ô, sai. Ai, eu pensei que ia dar uma paulada ali. Que deselegante. Ó, beleza. Agora a gente tem a água fervida. Ai, que delícia. Você está com sede. Bem na hora, rapaz. Tá, cambada, a gente sobreviveu bastante aqui já. Comemos osso, enchamos bucho. E agora a gente vai explorar uma das cavernas Que tem logo ali em cima, ó Perto daquele ponto roxo Porque todo ponto roxo a gente sabe que é importante Então vamos lá Simbora, galera Simbora A gente acabou de... Pra essa missão a gente vai deixar o Kelvin lá O Kelvin ficou triste, mano É perigoso, mano Pra ele, mano Ele não tem arma Ele não escuta Tá difícil Ô, Kelvin Ai, não escuta Eu esqueci Isso, ele me ouviu Filho, cuida da barraca nossa aí Valeu É nóis, simbora Mano, o que que é isso? Não É um carrinho É um carrinho Não acredito que tem um carrinho aqui Nenhum Mano do céu Dá pra dirigir, galera Sobe aí, cambada Tô aqui Tô aqui, tô aqui Pera aí, pera aí Pera aí Confia que vem Aqui é piloto profissional É melhor que os pilotos do helicóptero Tá se mexendo Aqui, ó Por que que tá se mexendo? Mano, o que que é? Mano, mano Caramba, achei muito item Uma carta Uma carta, deixa eu ver Não Tá, cambada De forma resumida aqui Ele tá falando na carta Que os trabalhadores estão se lascando Os trabalhadores estão se lascando Tem gente sumindo Então não é coisa boa Que tá nessa carta aqui não, rapaz Dá pra ver que os caras Não tão muito bem mesmo, né? Eu achei uma caverna Tem uma caverna aí? Você tá soldo? Olha A gente acabou Acabar de adentrar uma caverna aqui, cambada Vamos ver o que tem nessa caverna Meu pai eterno Eu me defenderai Tem uma coisa aqui Aprender a fazer uma armadilha Nossa, que massa, velho Olha Me parece ser, hein? Achou errado? Mas parece que tem uma Ausadelta em cima Que que é isso? É pra pegar passarinho, não é? Certamente que sim Então, cambada Isso aqui que a gente achou Ela é uma espécie de Tipo um trampolim Pra daí a gente, sei lá Independente do lugar que a gente estiver Ele conseguir lançar Nós pra cima Pra isso a gente precisa de Corda, pedra, graveta e tora É isso, cambada A gente explorou E achou um bagulho muito legal Aqui dentro, hein, rapaz Pelo amor de Deus Que chave Vamos lá então Simbora então, cambada Aqui chegamos na caverna Que a gente ia explorar E os três Olha E é engraçado que tem três caras Ali atrás de nós, né? Parece ser um sinal, né? É, mas a gente é doido Então seja se Deus quiser Glória Cara, parece que foi minerado Isso daqui, tá? Só pra deixar bem claro Porque, mano Tem luz de LED aqui, mano Vamos descer Oxigênio Achei oxigênio Tanque de ar Ué, mas não tem mais nada Eu sei lá, porra Tá bom, galera Ó, nós acabamos de achar O tubo de oxigênio ali embaixo E pra atravessar Essa caverna aqui A gente precisa de uma tirolesa Aí a gente também precisa Da roupa do oxigênio Porque a gente já achou Os tubos de oxigênio, mas, né? E a gente precisa também Pra prosseguir Pra achar pá E o resto Então nós vamos seguir Nessa sequência Vamos atrás Da nossa tirolesa Pra ver o que acontece Nessa bagaça aí Aí, campado Acabamos de fazer Duas fogueiras aqui A gente fez aqui Na frente da caverna Só que tem um negócio Aqui do lado Aqui, ó Que tá estranho ali, ó Que o João Matheus Já tá ali já O que que nós achamos aqui? Vamos ver Olha o que tem aqui Mano Mano, sabe de luz? Nada a ver, irmão É uma arma de choque, velho Segura, segura Que ele dá o choque Segura no botão Isso No botão esquerdo Olha que da hora, mano Empolgante Mano, então vamos lá, galera Vamos explorar essa caverna, então Que a missão nossa era isso aí É, bichão Aqui o clima tá ficando tenso, tá? Tá, simbora então, cabalho Vamos adentrar essa caverna Que tá com um clima Bem porcaria, tá? Agora parece que piorou Cara, eu consigo Tacar o sinalizador lá? Deixa eu tacar lá Ó, mas tem que acender ele, né? Olha lá, olha lá, olha lá, galera Na bunda dele, ó Vou dar um choquinho Choquinho, ó, ó Tomou choquinho Ó, mais louco aqui, mais louco Tem um monte de louco, cara Tem um monte de louco Bora, 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 bora Tome Ah, mas o meu O meu parou de dar choque Acabou a bateria, velho Meu Deus do céu Deixa eu pegar o meu machado Machado nada Eu vou é na pistola Não vai pra caderno Ah, não Perdi a paciência com esses caras Ô, louco Tome Tome Eu não tô nem aí Tá, simbora então, cambada Pra nós fazer o arco Que a gente tá prometendo Há 10 anos, ó Pra fazer o arco, né? A gente vai abrir aqui o inventário A gente vai pegar aqui, ó O... O graveto Ferramenta de reparo Arco artesanal, ó Dois gravetos Uma corda Cadê a corda, velha? Cadê a corda, velha? Lá em cima, ó Uma corda E... A fita aqui, ó Que é essa fita Filha da mãe aqui Que tava difícil de achar, ó Aí a gente junta tudo E faz o arco Pronto Agora, né? Tá feito, rapaz Agora vai Tem um arco aqui, ó Tem uma flecha Cambada do céu, mano Que que é isso, velho? Mano do céu Meu, mas... Pra que lado que ele vai? Que ele não decide Nossa Ah, tomou choque Gruda, gruda Caraca, mano Eu tô sem bateria Andou o negócio Deixa eu carregar Peraí Gruda, gruda Nossa Regar esse bicho aqui Morreu Não Foi Não Olha só, olha só Aí, foi Aí, cara Mano do céu, mano Olha que tá escrito aqui, ó Stay out Fique longe E olha o desenho Caraca, mano Nossa, mano Esse desenho sinistro, hein, brother Tô tremendo Ó, cambada Aqui tá, ó E achamos esse bagulho No corpo desse cara aqui E ele tá dando a localização da pá Que era o bagulho que a gente tava procurando, ó E pelo jeito É onde tem que usar a tirolesa lá, né Ah, é do lado aqui Então nós estamos no caminho certo Beleza Tá bom Mano É isso Achamos É isso Nossa, achamos A tirolesa, velho Olha que da hora Massa, velho Mano Mano Ele calcula Ele calcula Não consegue ir pra lá Olha, nossa Não Uhul Falou Uou Calvado Segura nós Então chega Eita Lasqueira Que da hora, velho Mano Nós Tá cheio de picha aqui dentro, cara Meu Deus Corre Mano, corre e não olhe pra trás, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caímos no ninho Caímos no ninho Meu Deus do céu O que nós acha que Caraca Senhor Ô, rapaz O que você tá querendo dizer pra nós Não, por causa de ser ator E ser acusado por os pensamentos Que se falam as perguntas erradas O tamanho da... Que delícia Tá, achamos o machado Mano do céu Agora, né Tá feito, mano O tamanho dessa... Ah, eu já vou testar Já vou testar E tome, tome E foi pro aço É muito forte Mano, ô, cambada A gente veio aqui pra procurar esse item Nessa... Nesse negócio roxo aqui Tipo, nós ia adentrar a caverna Que tá por aqui E a gente acabou achando Esse machado de graça aqui, ó Que beleza Tava no peito do cara, tava Mas cada um com seus problemas, né Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Mano, chegamos aqui na localização roxa Que não é o nosso ponto central Mas a gente viu uma coisa ali em cima Que me parece ser uma lanterna, mano É uma lanterna É uma lanterna Mano, vamos cortar a corda lá de cima Porque tá aí, tá pendurado Então a gente tem que cortar essa corda aí Mano, vocês tem a manha de cortar lá? Não Vai lá, eu vou ficar aqui embaixo pra ver se... Eu acho que vai dropar isso aqui Mano do céu Aí, cortei Aí, mano É uma lanterna Não Uma lanterna, cambada Mano do céu Mano, e tem um negócio ali no meio, velho Que parece ser importante Corda É a roupa de mergulho Aonde tá? Ali Achamos, cambada Graças a Deus Não acredito que não acham Que da hora Caraca, que da hora, cambada Que top Caraca, agora a gente consegue, velho Consegue ir lá onde nem precisava, galera Se embora, velho Ó, cambada A gente, onde tinha um tubarão A gente conseguiu matar ele Estamos adentrando uma caverna aqui Vamos ver o que vai dar esse negócio aqui, velho Bora Oxigênio Tá nível 100 aqui Tá de boa Mano, se nós morrer aqui, velho Vai ser o fim mais triste da história, mano É verdade Tem subida, tem subida Sobe, 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 sobe A gente tá no meio do mar Do mar? Quê? Aí, ó, beleza Olha, mano, que da hora Espere por mim, galera Espere por mim, eu tenho medo de tubarão Calanternona na mão Mano, que porco Mano, mano Mano do céu, cuidado Nossa Que isso, cara Nossa senhora É muito forte Mano Mano, dá pra pegar? Não é possível Não dá pra pegar Mano, sério? E olha essa noite, boy Cê é louco Legal e bonito Mano, mas é melhor nós meter o pé Que tá cheio de bicho aqui atrás de nós, velho Olha, olha, olha Mano, tem muito bicho Mano, vamos pegar o cara Vamos meter o pé, velho Bora, bora, bora Vamos meter o pé daqui, velho Pelo amor de Deus, velho Calma aí, calma aí Eu quero brigar com os caras, mano Tá mostradinho Bora, bora Que eu vou de carona agora Cuidado, esses caras estão aí Meu Deus do céu Meu, acelera esse cara Dá pra eu morrer, velho Ó, o cara tá aí Eu morri Calma que a gente mata Calma que a gente mata Mano, cara Eu não tô enxergando nada, velho Que desgraça Mano, o cara tá batendo no seu bagulho de respirador aí, velho Mataram, velho Então, simbora, galera Ó, chegamos aqui na lock Da onde a gente tava querendo usar a tirolesa Os dois caras tá igualzinho aqui, ó Olha lá, ó Esses dois caras olhando pro chão aqui, mano Então, simbora, mano Vamos usar a tirolesa lá E vamos ver o que a gente vai achar Nesta bagaça aqui Partiu Deixa eu pegar até a lanterninha já Foi Mano, que da hora, velho Chegando do outro lado Meu Deus do céu Cheguei aqui Tomara que seja aqui a lock, velho Viu, pai eterno? Ah, não Tem que usar, obviamente, o traje mergulhador É, mano Agora é o traje, galera É, agora, hein Cadê o Kaizen? Mano, tem um buraco aqui, hein, velho Então, bora Mano do céu, ê Mano, oxigênio já tá como? Tem que achar mais um tubo aí por aí, rapaz Perdido Meu Deus O que esse bicho morreu daqui, velho? Não, morreu Foi me bater e morreu afogado Meu Deus do céu Tem um monte de bicho Olha, nossa senhora Rapaz Ah, tem uns bichão aqui, ó Tome, tome, tome Nossa senhora Olha o outro ali, ó Tá brisando ali Nossa, na cara, velho Mano, escovou o dente do bicho comigo Cara, cara, cara Caiu Mano Eu caí Meu Deus do céu Mano, não paro Mano, queda livre, queda livre, pai Mano, não tem mais volta, tá? Não tem mais volta, cara Não tem mais volta Agora eu entendi Mano, olha o tamanho desse lugar Mano, faz Que negócio no meio ali, velho Mano, bichão lá na frente, lá, ó Também vi Que isso, meu irmãozinho Molotov Molotov, Molotov Volta, 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 volta Calma, calma Tomei, tomei dano Tomei dano Tomei dano Cuidado Foge, foge Não fica parado não, velho Taquei Molotov nele Bora, bora Vamos tacar Molotov nesse bicho aí, velho Tem dois? Dois, mano Meu Deus do céu Não se merece isso Agora é a hora de usar a arma, hein, mano Agora é a hora, galera Mano, agora é a hora, velho É a pistolota Morri! Ai, meu Deus do céu Mano, eu vou morrer também, hein, pai Eu vou morrer também, hein Vou recuar, vou recuar Recorre, recorre, recorre O bicho tá seguindo eu Mano, deixa eu comer as coisas, mano Eu fui tentar tomar um remédio e não deu tempo Uma perda de tempo Caraca Nossa senhora Nossa, volta, volta, volta Nossa senhora Mano do céu Nossa Ai, caraca Mano do céu Mete bala, mete bala Eu tô enchendo Molotov Caraca, velho Mano, eu vou ter que pegar Meu Deus do céu Não Travou o jogo aqui, pera aí Uma bosta Mete bala, mete bala Boa Boa, moleque Boa Acabou minha bala Acabou minha bala Mano, não morre, velho Mano, os dois não morrem, velho É difícil Puta que lá, merda, velho Caramba, juntou todos os bichos, velho Meu Deus do céu, velho Mano, ele não morre, mano Na moral Morreu tudo Mano do céu E o Kaiser faleceu, galera Não, eu faleci, eu faleci Eu pareci Acho que eu tô lá no começo da tirolesa agora Mano, e o Kaiser, tipo Dificilmente ele morre nos jogos Tá ligado? Que lugar é esse, velho? A pá A chama a pá Graças a Deus, né? A chama a pá, velho Olha que o olho Mano, que lugar é esse, parceiro? Mano Mano, cara Mano do céu Parece a caverna do Batman, mano Olha isso, velho Mano, enchei de morcego, tá ligado? Olha Duvido de vocês pularem lá embaixo Você tá louco? Ah, mano É aqui, mano Que a gente tem que Mano, mas nós vamos ter que matar esses bichos aqui primeiro Foi um, foi um Tem mais um, acho, hein? Eu olhei atrás ali, ó Nossa, errei tudo Cortei os... Nossa senhora Jesus, amor Bora, 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 bora Mano, tem que ter alguma coisa aqui, cara Por favor, velho Não acredito Não Mano Mano A doze do jogo, galera Rapaziada De ter uma doze agora, velho Do céu, velho Não acredito nisso, cara Mano, agora a gente consegue explorar O lugar mais difícil do mapa, mano Com essa doze aqui, cara Ah, não, mano Cadê os caras? Aí, ó Nossa senhora É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você quer que a gente explore mais lugar Agora que a gente tem uma doze Até a bicha gritou do lado aqui Comenta aí embaixo Deixa o like aí embaixo Tamo junto aí, os sobreviventes É nóis Fui Falou Nossa senhora Jesus amado Bora Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau